A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu sou Teu Eu sou Teu Tudo o que sou está em Tuas mãos de amor E eu sou Teu Eu sou Teu Eis-me aqui com os braços sem abertos Que a dor me preocupou Tu és eterno Deus Tu és eterno Deus Eis-me aqui com os braços sem abertos Que a dor me preocupou Tu és eterno Deus Tu és eterno Deus